Reitor da UM, me ligou, ha, o que diz, ha, ele diz, venda rolas de swag Venda rolas de swag, venda rolas de swag Reitor da UM, me ligou, ha, o que diz, ha, ele diz, venda rolas de swag Venda rolas de swag, venda rolas de swag Fresh, I say nobody Só me falta um Ferrari Só me falta um Ferrari E uma pida da M.A.S. Duas classes da S.U. Estou é gay natural, não me leve a mais Mas ele insistiu, quer ter niggas A minha cópia porque eu sou original Porque eu sou original Porque eu sou original Sabes disso e ouvi dizer Que fazes, não quero saber, que fazes Tu queres fazer, tu não podes estar doente Oh Lord Esses pr Hi 밤 Reitor da UM Me ligam Ha oque dit? Ha ele dit Vendar aulas de swag Reitor da UM Me ligam Ha oque dit? Ha el dit Vendar aulas de swag Vendar aulas de swag Durn up Alto magro a minha pele é black Igual a atitude, tua dama ama o black, swag e atitude Alto, magro, minha pele é black Igual a atitude, tua dama ama o black, swag e atitude Quando tô nas ruas, as babes deliram, deixo elas nuas Os damos transpiram, porque swag fala alto Amo altitude, eu brilho em todo canto, essa é minha virtude Swag não é roupa, swag é o teu ser Flossa e não poupa, eu visto pra manter Lancei meu estilo, niggas imitaram, fiva e sambilo E hoje me chamaram, swag é diferença, no meio de cópias Puto magro é diferença, no meio de cópias Swag é diferença, no meio de cópias Recorda o M, me ligou, ah o que disse, ah ele disse Vendar aulas de swag, vendar aulas de swag Recorda o M, me ligou, ah o que disse, ah ele disse Vendar aulas de swag, vendar aulas de swag Vendar aulas de swag, vendar aulas de swag Só aula, porque multiplico formas de vestir Tá boada, lojas com revista, são a biblioteca Prova e são todos que te apreciam na discoteca Cotas jobam como escravo e pra eu vestir assim E pra pegar mais tá com eu, não saio da street Quando se trata de swag, eu sou PhD Graduei dos braços, certificado, vem convinto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigado.